É walkout, é walkout e é argentino. Fala galera, bem vindos aí ao Combo Secreto, eu sou Lucas Lima e hoje estamos aqui com o Fifo 21 para um footdraft e abertura de packs. Vamos começar aqui com o footdraft. As formações que temos, 4-3-2-1 aberto, 4-2-2-2, 2000 atacante e volante, essa aqui 4-3-1-2 também é boa, 4-1-4-1 no entanto, avança 4-2-2-2 por ter mais totos nessas posições, então vai ser essa aqui. Começou no nosso capitão com... É, não foi tão bom, mas eu vou aqui no Werner, porque o Werner é difícil para alincar, então vamos ter o Werner que é mais fácil. Segunda opção aí, atacante, Zaha, Maximan, Leva, tem um Tote, eu não vou nele, e veio o Abameyang, vou no Abameyang pelo overall aqui, nosso meia. É, não foi bom, mas dá para ir aqui no Madison Hoje, vou no Hoje, o link ali perfeito com o Abameyang. Nosso segundo meia, veio... Ruim também, hein? Tem ninguém aqui, nem na... Vou nesse salão no Gloo. O maior overall, nosso volante. É, Casemiro, Anderson e Fabinho. Casemiro tem um overall legal, mas eu vou no Fabinho para garantir logo o entrosamento. Vamos, Fabinho. Nosso segundo volante, veio... Matick. Mas aqui o Fernando também liga com o Fabinho. Eu vou no Fernando aqui só para ver, faz assim, aumenta 3. Nosso lateral esquerdo, veio... Robertson, muito bom. Robertson tem uma carta 93, eu acho, se não me engano, é 91, mas... Eu vou nele aqui para garantir o link, é o overall alto. Nosso primeiro zagueiro... Ah, só os pratos, só os ruimzinhos, né? Vamos lá, aqui que está o link. Nosso segundo zagueiro, veio... Alderweire, que é lindezay leaders, ali é bom. Liga com todo mundo. Na lateral direita... As peliqueta, sem medo, canselho, caso arral. Vamos ver aqui, peraí. O canselho... É, provavelmente eu vou querer um meia-lí da Premier, né? Então, o canselho de cavalo tem o mesmo overall, o outro canselho que é o melhor. E o nosso goleirão tem que vir da Premier League, né? Veio o Ederson e a Alisson. Alisson. É... Vamos de Alisson mesmo. Começa o nosso banco agora. O goleiro já está garantido, mas vamos ver aqui o que é que sai. Ó, Black 91, boa. Manteu o overall lá em cima. Aqui veio... Arnold, eu sei que ele tem totem, mas eu vou nele para manter o overall também. Eu já troco um canselho aqui. Já subiu para 87. Se conseguiu um meia-lí da Premier League, já fecha o entrosamento. Alex Hernandes, tá vendo aí, Marcelo Bonucci. Vamos no Hernandes, que é o maior overall, né? Agora aqui o nosso... Meio campista... Dá para ir em Tiago, 85. Dá para jogar ele no lugar de Salyanoglu. Já fechou o entrosamento. Com 86. Mas caiu a classificação. Aqui veio só ruim. Qualquer um aqui. O outro aqui que é o maior overall, mas vai para ali. Aqui também, só ruim também. Ainda bem que eu já peguei ali o enteado para fechar ali a meia. Mas botei Lucas Pérez aí. Tem um 80 ali, mas vai sair daqui de qualquer jeito. Então... Outra sequência ridícula, viu? Vamos aqui de paredes. Vamos lá agora, ver se tem alguma coisa boa. Gaiá Suárez 89, boa. Não vou botar para lá agora. Ver se contou a classificação baixa. Deixa para vir um overall mais alto. Aqui, esse menino aqui. 86. Acho que termina o 88, hein? Esse tempo. Grisma 89, boa. Mais um aí. Dá para ir em Tiago, 84. E última carta veio... De Jong, 85. Beleza. A gente faz assim a Grisma. No lugar de paredes. Suárez no lugar de Bruma. Acho que vai dar 87 só. E o menino aqui no lugar de Lucas Pérez. É, só 87. Porque eu não consegui um zagueiro. Mas se eu jogar Cancelo aqui, cai só um. E se eu fizer assim, cai três. Ah, porque tem a que está linkando ali. Perfeito, né? Verdade. Mas aí eu acho que com o Técnico eu consigo voltar aqui. Eu boto de Jong. Mas ainda fica... É, vai ser isso mesmo. A não ser... Mas eu acho que não rola ainda. Se eu botasse aqui o de Jong aqui, cai seis. É, vai ficar assim mesmo. Ver se o Técnico fecha aqui o entrosamento. 99. Eu acho que não vai fechou sem aqui. Mas só para ver se não tem. Fechou sem também. Então, para o Paco Lopes. Eles vão pro Draft. Não veio nenhum Tote. Não veio nada de diferente. Mas veio o Aubameyang. Veio o Oblak e o Fabinho. Os melhores jogadores. Deu 187. Quitei lá o Foot Draft lá. Agora vamos aqui para a abertura dos Packs. Vamos ver aqui se vem aqui... Alguma coisa de bom. Vamos começar com os pacotes mais ruins aqui. Tem uns pacotes de 85. Mas aqui vai o primeiro pacote aí. É telinha pelo menos. Acho que é seleção da semana. Seleção da semana. Uma coisa de 85 mais e 81. Tá bom. O UF. Esse também é telinha. Acho que não foi telinha eu vou pulando. Tem mais esse outro em 75 mais. Também não é telinha. Pula. Vem o Musso. Mais um pack aí para nós em 75 e depois começa os packs normais. Mas tem uns pacotes ali de dois jogadores ainda também. Eu vou abrir eles primeiro. É aqui. É aqui... Como é da telinha. Seleção da semana 9. Zagueiro. Matip. Não, a seleção não. Mas Matip 83. Pronto. 75 mais. 83. Tá bom. E veio... Telinha de novo. Tá dando sorte. É... Hadrick. Haderick. Coisa assim, né? É. Não sei dizer esse nome dele não. Mais um 83. Forrando o time aí. Mas eu acho que eu já tenho. Não. Vem o Richarlison. Eu já tenho o Richarlison. Não é o Calder. Telinha de novo. Tá bom. Ixi. Isso aí. Screenar. Screenar eu já tenho. Opa. O 85. Boa. Mais um em negociar. Screenar eu já tenho. O que eu tenho em negociar. Também é. A gente manda um 85 assim. Embora eu ouço, hein? Vamos ver o que é que vem. Não é o Calder. É da Champions League. Espanhol. Espanhol já é. Lucas Vasco, né? Lucas Vasco, eu acho que eu já tenho também. É agora, hein? Agora só tem pacote bom. Quatro pacotes. Pacote de jogadores raros. Mega pacote raro. E três mega pacote raro. Pacote de jogadores raros. E aí ele vai mandar. É o Calder. 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 É o Calder argentino. Mestre. Não tem maria. Ah, meu irmão. Cai do beijo. Por que você não manda um Mestre pra mim? E aí? Tá bom. Já dá pra ir pra... Já dá pra ir pra... DME. Van de Big Tripper. É só ver o de Maria mesmo. E aí ele vai mandar. Não é walkout, mas é telinha. Sua. É, Manolas. Já tem um também, Manolas. Ou eu mando em DME. Mais dois mega pacotes raros. Vê se aí ele manda alguma coisa. Abriu. Telinha de novo. Espero vir algo bom. E aí é... Tadik. Não é? Tadik. Tadik. Semi-quebra aí. Sinal que vem nada por trás de bom também. Último pacote aí. Vê se aí agora eu mando algo de bom, né? Porque até agora nada. Último pack aí. Vai. É walkout. De novo. Ah, espanhol aí já. É o Davi Silva, né? Espanhol já me quebra. Davi Silva. 86. Por trás veio Diaby, Dembélé. Cubo, Martínez e quadro duplicado. Vem um Sombra também. Areolar. Bota pra vender. Vender, vender. E aqui manda. Já era. Fizemos aqui. Melhoria dupla 85+. E vamos ver o que é que aí nos está de sorte no último de hoje. Consequentemente é o walkout. Aqui já é 85+. A não ser que eu vejo 85. Aí é foda. É o walkout. Não é nenhum evento. É belga. P.E. Raza. É. Mais ou menos é 88. Eden Raza. De por trás. Veio. Ah, culácio eu já tenho, né, cara? Mas o que eu tenho é. Aí quebra. Vou estar arrasado pro time aí já era. É, pessoal. E aí não abriu no... Não abriu as mãos pra gente hoje. Não saiu nada aqui demais. Nem no draft, nem na abertura de packs. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal aí. Deixem o like caso tenham gostado do nosso conteúdo. As redes sociais vão estar aí embaixo aí. Na descrição. E aqui na tela do vídeo. E espero vocês no próximo vídeo aí. Valeu, galera. É nóis. E aí